Fala galera, zanderóis de game, é quem fala com vocês é o Robson, e manos, hoje eu tô trazendo pra vocês o lançamento do Little Nightmares Mobile, tá? Eu vou fazer uma primeira gameplay, se vocês quiserem que eu dê continuidade, a história, a campanha, enfim, a uma série de vídeos a respeito desse jogo, comentem aqui abaixo, tá? É um jogo que tá saindo hoje, um jogo pago, mas que eu vou mostrar pra vocês se realmente vale ou não a pena pagar o valor que ele tá custando, em torno de 20 reais, se eu não me engano, tá? Então, bora lá, aqui nas configurações eu já coloquei o jogo, galera, em 120 FPS e o gráfico no alto, tá? Isso aqui é raro de se ver, tá? Inclusive, principalmente se for considerar que é um jogo de PC que meio que foi importado pra mobile, esse aqui é basicamente o Little Nightmares 1, tá? É basicamente a mesma história, ao que aparenta, dá pra gente personalizar controle, custom joystick e tudo mais, então bora lá, vou jogar com controles na tela mesmo, pra gente ter mais ou menos uma noção de como que ele vai funcionar de forma geral, né? Muita gente vai jogar com controles na tela mesmo, se eu não me engano, ele é compatível também com o Gamepad, tá? Mas, bora lá. Posso dizer pra vocês, cara, que tá funcionando tudo muito bem, tá? Só queria, cara, que ele não tivesse essa proporção de tela, eu queria que fosse na proporção de tela do próprio celular, mais esticado e tudo mais, mas tudo bem, ó, se a gente não toca na tela, inclusive, os controles somem, aqui tem as configurações, mas bora voltar, tá? Deixa eu ver, aqui é pra pegar itens, né? É, é pra pegar itens, largar, aqui se abaixa, aqui liga o isqueiro e aqui pula, beleza. Cara, é tudo muito escuro, a chance da gente tomar um susto absurdo aqui é alto, tá? É, é pra lá, quem é que? Rapaz, deixa eu só aumentar o brilho aqui, porque o negócio tá intenso aqui, né? Aumentar o áudio, aumentar o brilho no máximo. Tem que pegar o bagulho? Ah, não, aqui seria pra empurrar ou puxar, o que seja. Mas, cara, não dá pra enxergar absolutamente nada. Opa. Ah, óbvio, né? Meu Deus do céu, aí tô de sacanagem também, né? Ah, beleza. Será que dá pra passar? Não dá. Pera aí. Maravilha. Agora sim, né? É que, tipo assim, de fato, é a primeira vez que eu jogo esse jogo, tá? Nunca joguei, nunca vi gameplay no PC. Eu até queria comprar a versão de PC pra saber o que que a gente veria na versão mobile. Mas, eu me poupei justamente pra poder ter uma surpresa, no caso, uma primeira experiência de gameplay genuína, tá ligado? Aqui com vocês. Eita, caramba. Aqui não dá pra gente ter acesso, né? Foi grande pra caramba. É, eu acho que não. Pô, na moral, é muito diferente do que a gente tá acostumado, cara. Porque no mobile, cara, é muito jogo inspirado em Outlast, tá ligado? Aqueles jogos que, é, que foi em primeira pessoa, com você levando o susto o tempo todo, ó, já tem uma paradinha estranha ali, ó. Até desligaram eles aqui, irmão, pra passar despercebido. Deixa eu ver se dá pra gente... Eita. Tá pra passar? Ah, não, não vai pegar, não. Só se abaixar mesmo. Ah, dá uma deslizadinha se a gente for correndo, né? Eita. Ah, não, é só o campo de visão mesmo. Eu acho, né? Porque agora, quando eu passei, não aconteceu nada, né? Mas tudo bem. Qualquer coisa, a gente vai se esconder embaixo da cama, fi. Não tem essa, não. Calma. Eita, poxa. Não vou nem te falar o que isso aqui é, tá? Não vou nem falar. Dá pra ver essa cartinha? Eu acho que não. Rapaz. Talvez. Pô, irmão, será que eu vou ter que subir aqui, cara? Não queria isso, não, mano. Quer dizer, subir entre aspas, né? Vou ter que puxar a cadeira, né? Pô, mas na moral, ó. A imersão com som aqui é outra parada, tá? Muito da hora, mano. Ó, duas mãozinhas aqui, rapaz. E o medo de ter como abrir isso aí, ter uma bizarrice aí dentro, galera. Será que dá pra passar na brecha? Não dá. Pronto, a gente vai, então. A gente não vai subir aqui, não, né? Ah, eu tenho que subir, sim. Ou não, né? E eu tô de otário aqui. É, não precisa. Ou tem que pegar alguma coisa. Pô, parece muito que teria que subir, mano. Mas não tem nada aqui, hein? Eita. De fato, eu tinha que comprar a geladeira. Rapaz. Vai, sobe. E o WhatsApp cantando, alguém. Eita. Calma lá, pô. Qual é? Eita. Ah, eu tô de sacanagem, pô. Ah, eu tô de sacanagem. Nem eu esperava por isso. Pô, será que tem... Checkpoint, mano? Ou eu vou ter que começar lá de trás? Eita. Ah, eu tô de sacanagem aqui. Menos mal. Pô, eu vou ter um impulso aqui pra não cair. Ah, repreendido. Faz daqui, ô diabo. Não é pra... Apertar o jura. Mano, esse bicho aí, mano. Vai, porta. Abre, porta. Caramba, o diabo aqui tá querendo me pegar. Tá repreendido em nome de Jesus. Não é pra fazer isso. Caraca, o que eu vou ter que fazer aqui, então? Não, 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 não. Meu Deus, cara. É, rapaz. Primeira experiência com jogo, né? É isso aí. Mas, tipo assim, o jogo tá rodando bem, tá? O celular não tá tendo problema de aquecimento, nem nada do tipo. Estamos falando de um jogo que é o mesmo do PC, o mesmo do console, rodando nativamente no celular. Não é geforce não, nem nada do tipo. Claro que é um jogo mais leve, né? Não estamos falando de... Eita. Aí eu tô querendo cair de novo, né? Não estamos falando de nenhum jogo em mundo aberto, ultra hardcore, nem nada do tipo. Mas, ainda assim, né? É da gente considerar. Agora o que eu tenho que fazer aqui, só Deus é quem sabe, né? Porque a porta aparentemente não abre. E aí posso empurrar como for, não vai acontecer nada. Aê, poxa. Agora tem que pegar impulso? Tô apertando pra pular e não vai. Caramba, apertei duas vezes. Aê, caramba. Aê, acabou. Só vai, filho. Aê, caramba. Pera aí. Aqui não tem passagem. Beleza. E aí? É, vai ser maromba agora? Vai fazer flexão? Vai fazer barra? Como é que é? Pô, não tem como. Calma. Peguei impulso, eu consegui subir. Ah, você quer conseguir subir no cano lá, ele, né? Pô, pior que eu acho que é aqui mesmo, cara. Só que... Talvez não por esse lado. Não sei. Talvez por esse. Lado de cá. Acho que dá no mesmo, né? Opa. Pô, não dá, mano. Por que que carambas eu vou ter que fazer aqui, cara? Não tem nada pra pegar. Pra tomar uma chuvinha, tomar um banho e tal. Caraca, mano. Tô trancado, não consigo sair. Não sei pra que lado vai. Ela tem que ficar aqui tentando? É isso mesmo? Não é isso, velho. Não é possível que seja isso. Eu acho que o moleque tá aqui, mano. O moleque tá morrendo daqui a pouco. Peguei impulso. Vai, moleque. Caramba. Não é por tacar fogo em nada, não, né? Não tem nenhuma passagem. Aqui é prednisível e tal. Por isso que é melhor a gente evitar de ver informação sobre determinado jogo, tá ligado? Porque aí, meu filho, a surpresa é bem melhor. Não tem como empurrar, não tem como fazer nada. Pera aí, deixa eu ver. Ah, caramba. Aí eu tô de sacanagem, né? Nunca ia adivinhar, irmão. Nunca ia adivinhar. Ó, agora tem outro bicho ali, ó. Tem um monte de bagulho, tem um monte de bagulho. Ai, caramba. Ai, corre, irmão. Corre, corre, moleque. Levanta, poxa. Levanta, moleque. E agora o que eu tenho que fazer? Tá vindo bicho de tudo que é lado, irmão. Tem que fazer o quê? Corre. Cacete, velho. Não, sem sacanagem, pô. Vocês vão achar que é sacanagem, mas eu tô arrepiado real, tá? Ai, caralho. Não, esse bicho tá me dando medo, tá? Eu tô arrepiado, irmão. Eu tô jogando no escuro, tá ligado? Tudo bem. É 11h24 da manhã, mas, irmão, tem que vir por cá, né? Devagarzinho, devagarzinho. Devagarzinho, devagarzinho. E, tipo assim, a imersão, a falta de som, digamos assim, de algo além de solidão, digamos assim, seja lá de onde a gente tá, cara. Dá uma sensação ruim, que só Deus na causa, tá ligado? Aqui, por exemplo, mesmo com o nosso isqueirinho, pô, parece que não ilumina direito. Ó, bem, se desliga, fica completo breu, tá ligado? É isso? Ah, tem que ir girando. Maravilha. É isso aí, né? Poxa, calma lá, rapaz. Prend. É, pá, moveu o joystick. Caralho, pra fazer o que aqui mesmo? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Não faço ideia, irmão. Não faço ideia. Ah, caramba. Eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer. Talvez eu tenha que abrir e correr a tempo, porque, se eu não me engano, abrindo o bagulho aqui, abre-se passagem, tá ligado? Agora eu tenho que correr contra o tempo. Eu acho que é isso, tá? Porque isso que dá iluminação é basicamente o bagulho que tá aberto que eu tenho que correr agora. Corre, Berg. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas agora eu já sei. Ao invés de vir correndo normal, eu vou pulando, cara. Vou ver se tem como pular de um lado pro outro, tá ligado? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom, confia. Um, dois, três, foi. Bora, moleque. Bora, moleque. Bora, moleque. Ah, moleque! Ah, que fidei também. Agora eu tô pra jogo, agora. Pô, mas na moral, eu curto esse tipo de jogo, tá? Só pra constar. É pra gente dar uma deslizada. Um, vai. Pera aí, não, 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 não. Vai, 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 vai. Aí, soltou, correu. Soltou, correu, moleque. Ah, não, moleque! Putz, cara. Bora lá, de novo. Pelo menos é daqui mesmo. Cara, é difícil, tá? Não acho que é fácil, não. Porque o tempo é... É no limite, cara. O bagulho é no limite. E lá vamos nós. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Ah, cara. Passei. Não passei? Poxa. Se eu não passei, como é que eu tô aqui? Ah, tô aqui, pô. Poxa, não tô aqui. Eu tô caindo, caramba. É porque... Meu Deus do céu. Foi tanto um limite. Que eu quase consigo, no caso. Aí, ó. É isso que eu preciso conseguir, pô. Eu tenho que pular sem ter que pegar na... Lá ele, na madeira, né? Mas é isso. Eu tenho que pular no limite do limite pra não ter que pegar na madeira. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai, moleque. Vai, vai, moleque. Vai. Foi. Caramba. Oxi. O moleque perdeu as pernas, irmão. O moleque perdeu as pernas. Coitado do moleque, mano. Eu sei que é pra ser no limite e por pouco conseguir. Tanto que o boneco perdeu as pernas ali. Se eu ganho, sei lá, milésimos eu consigo passar, tá ligado? Um. Dois. Três. Três. Vai. Vai, caramba. Vai, caramba. Passei. Oxi, não passei. Uma hora depois. Meu caramba. Finalmente. Rapaz, foram várias tentativas, tá? Até que eu consegui pular direito. O problema tá na execução do pulo, cara. É a execução do pulo que ferra com tudo, tá ligado? Vou tentar ser o menos barulhento possível aqui. Se não ferra, legal. Ih, caramba. Sei lá, cara. Vou correr aqui antes que alguma coisa aconteça nesse aberto aqui, pelo amor de Deus. Tem que subir, né? Olha o som, cara. Tô ouvindo coisa. Tem gente aqui nesse quarto, cara. Tem gente. Devagar aqui, mano. Devagar, ô boneco miserável. Ó o ratinho ali. O rato é o que menos me preocupa, cara. Ah, não. Achei que era gente mesmo, mas parece que é só corrente elétrica mesmo. Agora sim. Se eu passar aí, eu morro, né? Mas na moral, eu não vou prolongar o vídeo tanto assim, não. O jogo tá da hora, tá, rapaziada? Vale a pena comprar? Poxa, por esses vinte e poucos minutos aqui, do meu ponto de vista, jogando com o meu celular. Cara, vale, tá? É um jogo pago que entrega, cara. Então assim, estamos falando de um jogo de console PC, vindo nativamente pra mobile, que tá funcionando muito bem, né? Mas é isso aí. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Querem que eu dê continuidade à história? Comentem aqui abaixo. Até o próximo vídeo. Valeu.